O senhor veio? Mas... Mas... É tudo seu. O meu? É, é. Você leva... e nunca mais aparece diante de nós. Isso... vai ser melhor pra nós todos. Que isso? Pode ser que seja melhor pro senhor, mas pra mim não é, senhor. O que você quer? Você quer o meu rage, meu rage e você não vai ter. Ele agora tem a esposa dele, com um filho dentro dela. Um filho que nós sabemos que é dele. Um filho que é nosso neto, que tem nosso sangue. E o meu não é. Ah, é... Você era pura como uma flora de lótus quando conheceu rage. Seu roupaste. Eu sempre fui pura. Pura de sentimento sempre. Vocês trocam de par. Hã? Trocam... Eita... E vocês dizem sempre que... trocam de par porque estão... ah... andando atrás da felicidade. Não é assim que vocês falam, hã? Vocês não querem saber se o homem é casado? Não quer saber? Se vão destruir uma família? Hã? O senhor quer saber se o rage foi meu primeiro homem? É, ele é isso. Eu vou dizer pro senhor. Hã? Não foi. Hã? Mas foi o mais importante. É o mais importante. Baguã, querê. Baguã, baguã. Baguã, querê. É o mais importante. Sabe, eu já ouvi muitas histórias. Ouvi muitas histórias de filangas estrangeiras. Que se aproximam de homens bonitos, ricos. Hã? Fica aí pra depois dar o golpe da barriga. Isso que é! Senhor... Não tá falando de mim, seu roupaste. É, é, é. Não tá. Tô tentando manter a calma. Eu tô tentando manter um controle que nem eu sabia que tinha pra conversar com o senhor O senhor sabia Que durante dois anos, seu opatio, dois anos Não foram dois dias, não Foram durante dois anos O seu filho me prometeu casamento Sabia Raje Vim de tudo por causa dele Eu larguei meu emprego Eu vendi meu carro, entreguei meu apartamento Acreditando na promessa que eu viria pra cá Iria me casar com ele, o senhor sabia Sabia Moça Não chora Não chora, não fica desse jeito Não vim aqui pra fazer moça chorar Não quer que fique nervosa Eu Por favor, eu não sei o que fazer com uma mulher que chora Não faça isso Não faça Mas onde ele foi, sogra? Eu não sei Pra onde vai um homem que chega no meio do dia Abre o cofre e sai, levando um tesouro na mão Ah, é Talvez ele tenha ido fechar o negócio, sogra Jogar Ai, nem baguando de sura Quando é que você viu o seu sogro na mesa de um jogo, hein? Mas também nunca vi ele abrir o cofre e levar o tesouro todo Olha aqui, vocês duas não me digam uma palavra Nem a da Dina, nem a Tcha-Tcha Escutaram bem? Nem uma palavra Eu ando o mercado inteiro, eu bato de porta em porta Alguém há de me dizer alguma coisa E não me digam mesmo nem uma palavra A Tcha-Tcha, nem a da Dina Se eles ficarem sabendo de alguma coisa Mare, vocês não sabem o que eu sou capaz de fazer Pode ser também que meu sogro tenha ficado enfetizado por uma outra mulher Desculpe, sogra Só estou tentando adivinhar o que a senhora está pensando Raja Rajinha Se aconteceu com o Raj, pode acontecer com o meu sogro também Não aconteceu nada com o Raj, Surya Até porque ele nem me conhecia quando começou a namorar a firanga estrangeira Hoje em dia todo mundo namora antes de se casar, você sabia? Mesmo que não venha se casar com essa tal pessoa Você namorou antes de se casar, Maria? Nem, eu... Peraí, Surya, eu estou falando porque todo mundo faz assim Não estou falando de mim Parecia Durga! Durga! Senhora? Vai chamar um táxi para me levar e trazer de volta Mas a senhora vai para onde? Eu não sei Mas eu vou Are? Não faça isso Você assim envergonha a sua família Volta para a sua casa Volta lá para a sua terra Conversa com seus pais Pede uma orientação para eles Eu perdi tudo que eu tinha a seu pai Tudo O senhor sabe o que é tudo Tiki, Tiki, mas o que é que eu estou fazendo? Eu estou aqui dando de volta tudo o que você perdeu Estou dando mais do que você perdeu Mas eu não vim atrás de dinheiro Claro, é, você veio aqui porque você Veio porque você estava com ciúme Com raiva Veio por vingança Não, senhor Isso que é Não, senhor É, você veio para quê, então? O que você vai conseguir? Vai só conseguir envergonhar a esposa de Raji Se você acusar Raji para ela falar tudo isso Ela vai se jogar no Ganges Com uma pedra amarrada no pescoço dela Não, não, não